O Japão é um lugar incrível, e eu sempre tento mostrar pra vocês nos vídeos o porquê que eu gosto tanto do Japão. Eu moro em um bairro bem legal, as casas são bem bonitas, tudo é bem limpinho, organizado aqui. A gente também tem esse parquinho aqui, ó, na frente de casa, onde o Nico pode ficar brincando com segurança, sem eu ter que ficar me preocupando com ele. E tudo isso é uma qualidade de vida que eu nunca tive no Brasil. E é por isso que eu gosto tanto do Japão. Mas ultimamente eu ando me perguntando, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que o meu lugar é o Japão? Ou será que o meu lugar é no Brasil? Começar bem o dia, vou pegar um energético, porque eu vou andar de skate agora. De blusinho, pra salvar o dia. E uma barra de proteína. Um energético é uma barra serial, dá 441 iens. Depois eu vou colocar pra vocês aqui quanto que custa, em real. Em setembro agora completou 11 anos que eu estou no Japão. E desde então eu só saí daqui uma vez, que foi pra ir pra Barcelona em 2014. Então basicamente são 11 anos sem ver minha família, sem ver meus amigos, sem andar de skate no Brasil. Que é uma coisa que eu sinto muito, muito, muita, muita falta. A minha mãe, a última vez que eu vi ela, tem sete anos mais ou menos. Que ela veio aqui pro Japão quando o Nico estava completando um aninho. E ele já vai fazer oito agora no final desse mês. Então a saudade tá batendo. E tudo isso que tá acontecendo no YouTube me faz cada dia a mais ter mais vontade de voltar pro Brasil. Pelo menos pra passar um tempo, rever todos os meus amigos, toda a minha família. E com certeza andar muito de skate aí com vocês aí no Brasil. E eu espero que logo, logo eu consiga. Mas enquanto eu não consigo, vou estar andando bastante de skate aqui no Japão. Gravando muito conteúdo pra vocês. E agora eu vou lá na pista trombar os moleques e a gente vai fazer uma sessãozinha. Finalmente chegou. Meu tênis tinha ficado na casa do Giovanni. Agora eu vou poder fazer uma sessãozinha. Muito obrigado. Tô. Obrigado a ele. Você não colocou ele não, né? Pra ficar cheio de chulé. Coloquei, cara. Nossa. Tive que testar. Veio até... Olha, o meu tênis veio com frango e com onigiri, ó. Onigiri foi mentira. E olha o franguinho aqui, ó. Aqui no Japão a gente tem essa frutinha aqui, ó. Que eu não sei qual que é o nome. Ela cai das árvores. E aqui na pista é cheio dessa frutinha. Aí foi mó engraçado. O Gabriel tava andando aqui na pista. E quando eu cheguei, ele falou pra mim, ó. Eu acho que eu pisei no cocô. Eu falei, por quê? Ele falou, meu, tá mó cheiro ruim meu skate, não sei o quê. E é tudo por causa dessas frutinhas aqui, ó. Esse negócio aqui tem um cheiro ruim. Quando ele tá assim, ó. A frutinha tá inteira. Ele não fica cheirando ruim. Você pisou em cima, gera. Parece que você tá pisando na merda. É muito zoado. Eu não sei qual que é o nome desse negócio aqui. Desde que eu cheguei na pista, a gente tá tentando andar. Não saiu uma manobra. Então esse vídeo aqui não vai ter manobra. Fala aí, Giovanni. Sem condições. Hoje a gente ficou tentando mandar manual. Não foi nada. Não foi. Sem condições. E a juventude aqui, ó. Que era pra tá acertando a manobra. Nossa, vagabundo! Mereceu, mereceu. Uma certa manobra, dá nisso, ó. Ó, briga aqui na pista de skate. Deixa eu ver sua nuca, Giovanni. Nossa, olha, tá vermelho. Olha a minha. Não, você não tá vermelho. Deixa eu ver. O que foi, mano? Olha, tá vermelho, mano. Pô, vocês têm que parar com essas coisas. Não pode ficar brigando na pista. Não, então tá bom. Já é, então. Acabou? Pode ir, tá. Fazer as pazes? Você não para, né? Pô, você é muito atentado, né? Você tá ligado, mano. Ah, esqueci do Giovanni ali onde a gente tá. Será que ele viu você pegando? Não? Peguei o capangão. Essa carona aí. Peguei não pra essa carona aí. Tá logo. Cadê esse skate? Vamos logo. Eu não peguei, velho. Não sei, mano. O skate sumiu, mano. Tô desesperado, velho. Não, sério. Senta e chora. Tchau. Vamos, Raul. Vamos, Raul. Macho. Só eu tenho skate. Aqui é um lugar que a gente costumava andar de skate. Ó a plaquinha ali. Mano, você tenta uma vez a mulher já sai de lá de dentro correndo. Vai ser de prima, vai ser de prima. Então vai lá. Sim. Vai, último, último. Andar de skate aqui no Japão agora é assim. Três tentativas já era. Não dá mais. Pra andar na rua aqui tá complicado. Depois das Olimpíadas... Nossa, tá meio que impossível andar de skate na rua aqui no Japão. Você tá há quanto tempo aqui no Japão, Giovanni? Seis anos. Direto? Direto. Tá sozinho agora? Infelizmente. Sua família foi embora, né? Qual é a mudança de tá sozinho e antes tá com a família? Não ter comida quando chega em casa, pô. Ter que lavar a roupa, ter que pagar aluguel. É bem divertido, viu? É, então. Não tem mais a mamãe, né? Não. Saudade, mãe. Te amo. Volta logo, que eu tô com fome. Ó, o inverno tá chegando. A gente já tem que começar a se preparar. Boa, mano. Ó, ficou legal, hein, Giovanni? Ficou bom. Dois mil, mano? E é quentinho. É, então, ó. No frio, você coloca a outra por baixo e não passa tudo. Legal. Nossa, mas o bagulho é quente, mano. Então, isso daí é boa pro inverno. Eu queria uma dessa, só que deu meu tamanho no serve. Tinha que ser um tamanho maior. Então, isso daí é grande demais. Acho que tá muito pequeno. Tô precisando emagrecer. Acho que nos braços ficou meio apertado, hein, mano? Deixa eu ver aí no espelho. Nossa, muito apertado. Eles não têm tamanho maior aqui, mano. Eu preciso de uma blusa urgente. Quanto que é essa daí? Mil e quinhentos. A gente veio na outra loja aqui, ó. Essa calça tá por mil ienes. Que dá mais ou menos uns trinta e poucos reais. É o preço de um McDonald's. Fala aí, aqui no Japão. É. Por um Mac, ó. E a calça é muito boa. Não é, ó? Vai experimentar, né? Mas o que eu mais preciso, que é blusa, eu não encontro. Não tem meu tamanho. O tamanho é ruim. Não sei se eu vejo. Vou na recomendação do Giovanni. Azul marinho. Bem morto, né? Ah, moleque. Agora sim. Olha, o que ficou da hora também, mano. Só mesmo. Nem dá pra perceber que eu sou gordo. Olha aí. Esconde tudo a barriguinha. Fechamos. Missão concluída. Isso daí tá legal. Tem uma coisa que eu não gosto aqui do Japão. É igual, eu tava lá pagando e não tinha nenhum atendente. O caixa que você faz por conta própria, você vai lá, coloca a roupa, aperta os botãozinhos lá no tablet, sai o valor e você paga. O cara, ele veio do meu lado. Tinha um monte de gente, mas a maioria tudo japonês. E o cara veio do meu lado só pra conferir se eu tava pagando ou não. Então, esse tipo de coisa aqui no Japão é uma das coisas que faz a gente ficar pensando. Vale a pena mesmo passar por isso? Ou não? Não sei. Olha onde que a gente anda. Esse daqui é um dos picos mais clássicos da cidade. É uma bordinha curva, só fica no lado errado. Na frente da loja da Rolex. Olha que beleza. Só no Japão mesmo. Olha, como eu tô falando bastante do Brasil e tudo mais, os moleques falam assim, onde a gente vai comer? Eu falei, ah, vamos lá no outro Brasil que relembrar um pouquinho, né? Comer comida brasileira. Chegamos aqui, está fechando. Ai meu Deus, só queria comer uma comidinha brasileira, relembrar. Comer um arroz e feijão. Nossa, faz tanta falta arroz e feijão todo dia. É uma coisa que eu sinto muito a saudade do Brasil também. E a comida do Brasil, cada vez que passa, eu tô esquecendo como que é o sabor, o que que tem no Brasil. Eu acho que eu tô precisando voltar mesmo, hein? Eu acho que eu tô chegando à minha conclusão que o Japão já deu pra mim. Ou não. Não sei. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que não tem no Brasil. Olha isso daqui. Eu tô no banheiro do restaurante e olha como que é privado daqui, ó. São as famosas motoquinhas aqui do Japão. Então, pra fazer o número dois desse negócio aqui é impossível. Não sei como que eu usar pra você usar isso aqui. Fazer as necessidades fora de casa, já é algo bem complicado. Agora imagina você trabalhar em um lugar que tem esse tipo de privada. E eu trabalhei em uma fábrica que só tinha esse tipo de privada. Nossa, às vezes eu ficava o dia inteiro passando mal, com dor de barriga e não conseguia ir. Que é terrível. Qual é a sua opinião sobre a motoquinha? Não deveria existir. Só história triste, motoquinha. Nossa, é terrível, né, Giovanni? Eu não gosto de lembrar, não. É só vergonha. É só história vergonhosa, motoquinha. Mas é, tem vezes que não tem jeito, né? Melhor do que fazer no chão. Nos últimos tempos eu venho comparando bastante a minha vida como que era no Brasil. Antes de eu vir pra cá. E como eu vivo agora. Aqui no Japão, logicamente, a vida é um pouco mais fácil. A gente pode comer muita coisa boa. Olha isso aqui, ó. Meu Deus, queimei meu dedo. Fui colocar o dedo aqui, ó. Só pra não cair. Olha o quente derretendo ainda, ó. Nossa Senhora, muito quente. Bom, mas enfim. Eu venho lembrando um pouco de como que são as coisas lá no Brasil. Tipo, que nem a gente tá aqui assim, ó. Entre amigos, comendo em um restaurante. É uma coisa que no Brasil não é comum. Mas aqui no Japão é bem comum. Então, eu tenho certeza que se eu voltar pro Brasil, é uma coisa que eu vou sentir muita falta. Mas também eu fico imaginando como que vai ser a minha vida no Brasil daqui pra frente. Eu acho que muita coisa pode mudar quando eu voltar. Acho que eu não vou passar pelas mesmas situações que eu passei a minha vida inteira. De não ter dinheiro. Pra vocês terem ideia, eu nem imaginava em ter carro. E aqui no Japão eu tenho um carro muito bom. Então, hoje eu já consigo olhar pro Brasil e pensar assim, meu, eu tenho um futuro lá. Dá pra eu construir alguma coisa bem legal. E é uma das coisas que me faz ficar pensando mais se eu volto ou não. Aqui no Japão, pra quem trabalha com internet, quem é influencer assim, não tem muita oportunidade. Já é diferente do Brasil, então... Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Porque agora a gente vai comer. É uma coisa boa, hein? É uma coisa boa demais. O Giovanni, pela primeira vez na vida, vai fazer mamãe pro pai, né? Não tem como correr todas as vezes, né? É, só fica dando a multa em mim. E eu falei pra ele, não, para de dar a multa em mim. Ele, o que é multa? Nem sabe o que é multa. Agora eu que dei a multa nele. Ele vai ter que pagar o sorvete. Vamos lá, vamos lá escolher, então. Muito obrigado, Giovanni. Fez a boa pela primeira vez. Isso aqui salva no Japão, ó. As moedinhas. Exatamente. Aqui você tem que saber usar muito bem as moedas, né? Tem. Nossa, tem vezes que meu bolso fica lotado de moeda. Aí tem que achar algum lugar pra gastar. Geralmente vai no sorvetinho ou em alguma bebida, né? Ou esse daqui também, ó. Se tá com fome. Nossa, isso daqui é muito bom. Qualquer coisinha baratinha já dá pra passar umas moedinhas. Eu como esse daqui, ó. Que é de pizza. Que se chama pizza man. Nossa, de pizza man é legal. É um pãozinho com recheio dentro, quentinho, né? Muito bom. Um recheio de molho de tomate com queijo. Nossa, isso é muito bom. Uma coisa que é legal aqui do Japão. A gente tá em um beco aqui, ó. Numa rua que não tem muito movimento. Perto do centro. A gente só fica sentado aqui de boa. Se é tipo, que nem quando eu tava no Brasil. Eu ia direto lá pro centro de São Paulo. Andava de skate lá no Vale da Angabaú. Eu sentava lá, tipo, você tá olhando mochila. Tem que ver se não tá vindo ninguém por trás. E, meu, a gente sempre vive com um pouco de medo. E aqui no Japão não tem nada disso. Se a gente largar nossas coisas aqui, ó. 90% de certeza que elas vão estar aqui de volta. Acontece de alguma vez ou outra alguém pegar assim, mas não é igual no Brasil que você não pode, tipo, sentar aqui, ó. Já tem que ficar assim, ó. Agarrado na sacola e tudo mais. Sentado no skate pra ninguém pegar. Aqui é bem tranquilo. Essa parte é uma parte muito boa do Japão. Aqui no Japão a gente tem uma vida muito boa. No caso de nós brasileiros, a gente costuma vir pra cá na intenção de ganhar dinheiro, ter uma vida um pouco melhor. Muita gente já vem pra ficar direto, mas muita gente vem pra cá pra tentar juntar um dinheiro, trabalhar em fábrica. Depois voltar pro Brasil e tentar construir alguma coisa. Que no caso de hoje em dia já não tá mais tão fácil. No meu caso eu pretendia passar dois anos aqui. Ir pra Europa, filmar uma videoparty, depois voltar pro Brasil pra me profissionalizar no skate. Acabou que eu conheci a mãe do Nico e eu resolvi voltar pra cá. E desde então estou aqui. Não pensava ir embora, mas agora começou a surgir essa dúvida. E eu fico me questionando, será que eu volto ou não volto? A vida no Japão é muito boa, mas eu sei que tem muito pra mim no Brasil. Então eu tô com essa dúvida na cabeça. E ao longo do vídeo eu fui mostrando pra vocês muitas coisas que eu gosto daqui. Só que parece que tem muita coisa pra eu viver no Brasil, junto com o Nico. Eu acho que ia ser muito legal a gente pelo menos poder passar um tempo aí. E vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho uma vida muito boa aqui no Japão. Mas eu sei que a vida aqui não é daquelas mil maravilhas. Mas mesmo assim a gente tem uma vida muito boa. Eu, a mãe do Nico e os avós dele, a gente consegue dar uma condição de vida muito boa pra ele. E isso me deixa muito feliz. O Nico tem uma vida que muita criança queria ter. Mas só que pra isso a gente tem que trabalhar muito. Eu trabalhei durante 11 anos em fábrica. Só serviço pesado. Carga horária muito, muito, muito alta. E meu, isso daí, querendo ou não, uma hora a gente acaba cansando dessa vida. Só que graças a vocês, minha vida tem mudado. E mudado bastante. E eu tô aqui pra agradecer cada um de vocês que acompanha a gente. Cada um de vocês que deixa os comentários. Que eu leio cada comentário que eu fico, meu, que da hora. Nossa, eu, às vezes eu fico sem palavras. Tem alguns que dá até, o olho começa até a sair lágrima. De tão legal que é. Então o feedback de vocês é muito incrível. É muito positivo. De vez em quando eu saio na rua assim. O pessoal vem pedir pra tirar foto. Teve pessoa que já até falou assim, meu, posso te dar um abraço? É, o que você faz é incrível. Eu tenho um filho que sofre de ansiedade. Toda vez que ele assiste você e o Nico andando de skate, a vida dele fica melhor. Então continua fazendo o que vocês fazem. Porque é uma coisa incrível. E isso pra mim, como pai ainda, meu, nossa, é... Dá até um arrepio de falar. Então eu tô aqui pra agradecer cada um de vocês. Deus abriu uma porta na minha vida. Eu venho dos dois piores anos da minha vida. Pra viver uma coisa que eu nunca imaginei. Só que é aquele negócio, né? Quando Deus abre uma porta, uma grande porta pra você, você tem que estar preparado. Eu não sabia, mas eu já estava preparado. E agora, cada vez mais, eu encaro isso como... É o meu dever na Terra, sabe? Então, eu tenho que espalhar o amor. Eu tenho que ajudar as pessoas. E quanto maior o canal for, quanto mais a gente crescer no YouTube. E, tipo, conseguir viver uma vida melhor através disso. Eu vou conseguir ajudar outras pessoas. Começando com a minha família, meus amigos. E quem sabe um dia poder ajudar outras crianças, outras famílias. Então, isso daí é, tipo, tudo plano que tem na minha cabeça. E cria uma grande dúvida na minha cabeça também. O que que eu faço? Qual que serão os próximos passos da minha vida? Ficar no Japão ou voltar pro Brasil? Aqui no Japão não é fácil viver. É uma vida de criador de conteúdo. A gente quase não tem oportunidade, igual no Brasil. No Brasil, a gente vê pessoa que, do dia pra noite, fica rica. E consegue muita coisa. E aqui, isso não acontece. Então, eu fico imaginando. E se eu for pro Brasil? Será que eu vou conseguir fazer tudo que eu vejo que o outro pessoal faz? Conseguir patrocínio em um monte de programas de televisão. Isso e aquilo. E se eu conseguir fazer isso, eu vou ter uma qualidade de vida muito boa no Brasil. E eu vou poder ajudar todo mundo à minha volta. E esse é o meu intuito. É isso que eu quero fazer. Esse é o meu propósito de vida. Ajudar as pessoas. E espalhar o amor. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo pro Nico o tanto que eu amo ele. O tanto que ele é importante pra mim. E eu sou muito carinhoso com ele. E aqui no Japão, isso daí é uma coisa que faz muita falta. Aqui as pessoas são muito frias. Cada um cuidando só do seu, sabe? Não tem muito companheirismo igual no Brasil. As pessoas não é de um ajudar o outro. E eu não quero que o Nico perca isso. Eu quero que o Nico seja uma criança normal. Igual todo brasileiro. Que olhe pros amiguinhos dele. Ah, não tenho o que comer? Então eu tenho. Vamos dividir. E isso aqui no Japão não é uma coisa normal. Então eu fico pensando. Se eu levar ele pro Brasil, acho que seria um bom jeito dele não perder essa essência. Mas eu sei que a criação dele aqui no Japão é muito boa. Então eu fico dividido. E os próximos passos da minha vida, só Deus sabe. Eu só quero dizer a todos vocês muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que curte os nossos vídeos. Que nos dá incentivo. Que deixa o like. Que deixa um comentário. A gente tá quase batendo 2 milhões de inscritos em um ano e dois meses de canal. Que, meu, é um número absurdo. Então tudo isso tá acontecendo graças a vocês. Muito obrigado a todos. Esse vídeo aqui só foi uma reflexão dos meus 11 anos aqui no Japão. E é isso. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Até o próximo.